O Magazine já está de volta às 11h51 e olha, hoje tem estreia da nova novela da Record, O Rico e Lázaro, uma grande produção, uma trama que conta a história bíblica, marcada com amor, amizade e também traição. E aqui em Manaus, o público já está aí na expectativa para assistir o primeiro capítulo. Dois homens que se apaixonam pela mesma mulher. Me tira daqui, por favor! Os três são amigos desde a infância e se reencontram depois de adultos. A novela da Record, que estreia na segunda, promete ser mais um sucesso. É uma novela bíblica, que fala de superação e da força da religião. Sem dúvida, o seu Deus é o Deus dos deuses. E a gente já sabe, como toda novela que a Record faz, todos os cuidados com os detalhes são tomados. Especialistas cuidam disso. Eu sempre venho para ver a primeira vez que estão gravando naquele cenário, para ver se tem algum elemento que está fora de contexto histórico, né? Às vezes tem um espelho que não existia na época, um vidro que não existia na época, uma divindade que não é daquele local. A história começa no ano de 605 a.C., quando a tribo de Judá passa a desrespeitar os Dez Mandamentos, cometendo injustiças e corrupção. Da tela da Record para as ruas de Manaus, o que será que as pessoas pensam sobre maldade, caridade, amor e egoísmo? Qual seria a que está mais em alta? Pois justamente o que o Magazine foi para as ruas para tentar descobrir. Na sua opinião, o que tinha que acabar aí no mundo que está tendo demais, que você está vendo demais? É, muita maldade no mundo. Queria que acabasse assim. Família, pai, mãe, aluno com professor, professor com aluno. As pessoas estão tudo desnosteadas, ficando piradas, assim. É o que eu acho. Com amor, isso não estaria acontecendo? Ah, com amor não estaria acontecendo. Amor é tudo. Mas e você? O que acha que está fazendo para melhorar tudo isso? Quando eu vejo uma pessoa necessitada, o que eu posso ajudar? Eu ajudo. A única esperança que nós temos é acreditar e crer cada vez mais em Deus, né? Se não houver amor diante da humanidade, isso não existe união, paz, jamais, né? E o público por aqui já está na expectativa. Estou ansiosa para assistir. Muito ansiosa mesmo. Você gosta das novelas da Record? Sim. Fala muito assim da Bíblia e a gente aprende muito mais. Os profetas vêm alertando que a nossa proteção depende que nos voltemos para Deus. Então, todo mundo convidado, fica ligadinho na programação aqui da TV Crítica Record. Logo depois do último capítulo de A Terra Prometida, começa a nova novela, o Rick Lázaro. Você não pode perder uma grande produção. Chegou o momento de a gente anunciar quem vai levar para casa esse buquê delicioso de brigadeiro da Bookitude, que teve aqui hoje com a gente na nossa cozinha. A participação foi pelo Facebook. Muita gente estava pedindo lá pelo Facebook presentes e a gente resolveu presentear esse buquê por lá. E quem levou para casa, quem vai começar a semana mais doce é a Alessandra Guimarães. Está aí a foto dela, o perfil dela no Facebook. Alessandra, você tem que buscar hoje, tá? O quanto antes possível, você e a moça que também ganhou de coxinha, porque é perecível, né? Comida, então quanto antes você vier, melhor para você poder se deliciar. E chegou o momento de falar da vida dos famosos. Roda a vinheta. Teve pedido de casamento, uma super surpresa romântica. A cantora Solange Almeida foi pedida em casamento na Argentina pelo empresário Leandro Andrini. Aí nas redes sociais ela mostrou o momento que o empresário vem chegando com flores e uma aliança e uma música super romântica tocada no piano. Você está vendo a foto aí. A Solange confirmou ali nos comentários que ela realmente foi pedida em casamento e que ela aceitou e estava muito feliz. Tem um ano que a cantora se separou do Wagner Mial, porque ela ficou menos de três anos e aí ela assumiu agora em janeiro já o relacionamento com o Leandro. E olha, tem o que janeiro, fevereiro, março, três meses, já foi pedido em casamento, já aceitou e vem aí novidades pela frente. E claro que ela vai postando e divulgando tudo nas redes sociais e a gente vai contando aqui pra você. E além de casamento, tem bebês chegando. O jogador Cristiano Ronaldo está muito feliz com a notícia de que vai ser papai de dois meninos gêmeos. O astro aí do Real Madrid pagou pra uma barriga de aluguel gerar as crianças que devem nascer em breve. O Cristiano disse que é o momento certo pro seu filho, ele já tem um filho, pro seu filhão ter irmãos. A mãe dele, a Dolores, vai estar ali pra dar uma ajuda, assim como ele já faz com o pequeno Cristiano, que é o primogênito. O filhinho dele já tem seis anos e agora vai ganhar mais dois irmãos. Lembrando que o Cristiano é o grande destaque aí da seleção espanhola e namora atualmente a modelo espanhola Jorginha Rodrigues. E aí as pessoas estão pensando, né, assim, mas por que que ele contratou uma barriga de aluguel se ele tem uma namorada? Ele não explicou o motivo, mas a gente fica curioso pra saber, né? Por que será? Por quê? Não sei. Vamos ver se ele divulga aí, conta por que que ele tomou essa decisão. E agora uma história, gente, muito legal pra mostrar pra você que sempre é tempo de começar de novo. Como diz a letra de um dos grandes sucessos, devagar, devagarinho, Martinho da Vila tá chegando lá. O cantor, compositor, poeta e escritor, aos 79 anos, mostra que nunca é tarde pra aprender. Ele voltou às salas de aula, é isso mesmo. Ele é aluno do quinto período do curso de Relações Internacionais de uma universidade particular no Rio de Janeiro. E segundo os professores, ele é bastante aplicado e se destaca nas aulas por ser extremamente inteligente e dedicado. Você tá vendo a foto dele aí na sala de aula? Esse é o primeiro curso universitário do cantor, que é autor de 14 livros com temas que variam sobre Brasil, política, samba e escravidão. E ele diz que escolheu o curso de Relações Internacionais por causa do seu trabalho como embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Muito bacana, né, gente? Um exemplo, 79 anos aí fazendo uma faculdade, né? Buscando novos conhecimentos, mostra que nunca é tarde pra começar. Você que tá pensando aí, ah, não, já passei da idade, já tenho meus filhos, não vou voltar a estudar, não dá mais tempo. Dá sim, basta você querer e é sempre muito legal conhecer coisas novas e aprender mais. E o programa de hoje vai ficando por aqui, segunda-feira, mas amanhã, terça-feira, tem muito mais. Vai ter uma sobremesa deliciosa, um mousse de ovo maltinho. Só de falar já me dá água na boca. E você, mamãe, que tá aí preocupada, acabou de ter bebê, não tá conseguindo voltar o seu peso de antes, amanhã a gente vai te dizer como isso é possível, tá bom? Logo depois de hoje em dia eu vou estar aqui esperando por você. Até lá, um beijo, um ótimo dia e fique agora com a Ló Amazonas. Tchau, tchau.